...numa chegada emocionante. Agora nós vamos para a largada. Aqui no primeiro plano, os atletas de elite. Os atletas que realmente vêm para brigar pelo título. Depois, no segundo ponto, os atletas com alguma chance e lá no fundo, toda a galera. Aí está a largada. Cinco horas e um minuto, horário de verão brasileiro. Começa o último evento esportivo de 1994. Começa a festa da São Silvestre. 31 de dezembro é o dia de São Silvestre. Silvestre primeiro foi papa. É o mesmo charme que ela tem. E aí nós temos os atletas de elite. Passou Arturo Barrios, número 3, o mexicano. Arturo Barrios, bicampeão da prova. Esse número 5 é o queniano William Mutual, que também aparece como um dos favoritos da prova. Lá do lado dele, de calção azul, camisa azul clara, passando. Agora saindo da sua imagem, está o Fita Baiesa, segundo colocado o ano passado. O Arturo Barrios ali de óculos escuros. O Baiesa está bem atrás do Barrios. O Mutual queniano. Quem não aparece por enquanto nas imagens é o Simon Chemoio, o bicampeão da São Silvestre. Você percebe que os atletas já começam a determinar um ritmo mais forte? Esse que lá na frente. Porque evidentemente ele não está com nenhum ritmo profissional de corrida. Aí não. Aí o pessoal já vem com a concentração no rosto, com o ritmo nas passadas. Aí já com estratégia de corrida. Aí de costas o Arturo Barrios, com o uniforme preto, o óculos. O mexicano bicampeão da prova, que no ano passado terminou em quarto. E no ano... O número 13, que está correndo ali junto com o Barrios, é do Quênia, Simeon Sauer, atleta de 20 anos. E também vem aí para fazer o trabalho de equipe, que aliás é um dos pontos fortes da equipe queniana. O trabalho de equipe. E são muitos os quenianos na prova de hoje. O Chemoio, o Mutual, o Sauer. Tem muita gente para tentar atrapalhar a vida de quem não for queniano e pretender alguma coisa na São Silvestre. A descida da consolação ainda é o trecho que eles estão percorrendo. Da consolação, eles vão para a Avenida Ipiranga. Passaram pela Praça Roosevelt e chegam na Avenida Ipiranga. Ainda com os atletas do Pelotão de Elite, um pouco mais atrás. Esses já são os que brigam realmente pelo título. Aí o número 1, Simon Chemoio, campeão do ano passado, também do ano retrasado. Vem para tentar o seu tricampeonato. Queniano Simon Chemoio é o número 1. Leva esse número exatamente pelo título conquistado no ano passado. Chegou hoje cedo, sempre é bom lembrar, chegou hoje cedo a São Paulo. Veio de Londres, fez uma viagem de mais de 10 horas para vir para a corrida. Esse aí é o Daniel Lopes Ferreira, número 32. É o brasileiro da Eletropaulo que está liderando a prova por enquanto. Ele impõe um ritmo, teoricamente, muito forte para início de prova. Tem que estar muito bem preparado para conseguir levar a corrida até o final neste fim. Mas saiu o Daniel Lopes Ferreira, atleta de 27 anos. É da ADC Eletropaulo. E vai liderando a prova até agora, na Avenida Ipiranga. Corrida de São Silvestre começou em 1925, depois que Cásper Líbero, o patrono da prova, viu em Paris, uma corrida noturna, gostou da ideia, trouxe para o Brasil, trouxe para São Paulo. Em 1925, em 1945, ela virou internacional. E nós temos aí a liderança do brasileiro Daniel Lopes Ferreira. Então, vai caminhando aí pela Avenida São João. O próximo passo deles, depois da São João, é o elevado Costa e Silva, que já está se aproximando. Aí está Simon Chemoio. Vai deixando para trás, alguns atletas, que não pertencem. Chemoio. Bicampeão da São Silvestre. Simon Chemoio não chega a ter destaque no mundo do atletismo fora dessas provas de rua. Agora, a subida para o elevado Costa e Silva. Esse que está na frente já é um que entrou no meio do caminho. Já está de intruso ali. Essa ladeira de acesso para o elevado tem 200 metros. É uma subida de 200 metros que eles percorrem da Avenida São João. Até chegar no elevado Costa e Silva. E aí está. O elevado, que é uma das principais ligações entre as zonas leste e oeste de São Paulo. Conhecido aqui como Minhocão, tem 4 quilômetros de extensão. Eles pegam o Minhocão já quase na metade do elevado. O Minhocão é uma obra inaugurada em 1971 aqui em São Paulo. O elevado Costa e Silva é uma homenagem ao presidente Arthur da Costa e Silva, que foi o segundo presidente depois do movimento de 1964 aqui no Brasil. E eles estão agora no elevado. William Mutual do Quênia, este número 5. O Valdenor do Santos está do lado dele. Veja aí o brasileiro Valdenor do Santos. Está com o número 25, o Valdenor. Todo de azul. Vai tentando acompanhar aí, por enquanto, o ritmo do Mutual. Vanderlei Cordeiro é outro atleta brasileiro que tem boas perspectivas. Está aí de calção Corde Rosa, é o número 14. O Fita Baeza, lá do lado direito do Valdenor, o número 2. Aí você já vê atletas com estratégia de tentar vencer a São Silvestre. O Vanderlei, o Valdenor do Brasil, o Fita Baeza, vice-colocado do ano passado. Mais atrás de um pouco está o Ronaldo Costa, o número 7. O brasileiro melhor colocado no ano passado. E aí eles vão caminhando pelo elevado Costa e Silva. É uma reta quando eles já atingem 15 minutos de prova. Passando de 15 minutos, na reta do Minhocão. É o bairro de Santa Cecília, no centro de São Paulo. E eles vão atingindo a zona oeste da cidade. Também o Ondoro Ossoro, o número 12 do Quênia. Está bem lá à direita, do lado do Vanderlei. Então nós temos aí um grupo com atletas que reúnem condições de vencer a prova de São Silvestre. Simeão Saúl, do Quênia. O Ondoro Ossoro, outro queniano. O Saúl está ficando um pouco mais isolado. E aí o grupo, que tem o Ondoro, o Baeza, o Vanderlei. Tem também o Ronaldo Costa, o Valdemar dos Santos. Também está chegando no grupo. É o único que está de óculos ali para você identificar. Sem problema o Barrios. O Baeza começa a se destacar um pouco. Vem com o Ondoro Ossoro, do Quênia. Número 12, mais à direita no vídeo. O Baeza com a número 2. Depois, o brasileiro Vanderlei Cordeiro de Lima. Número 7, o Ronaldo, de calção vermelho. Está aí entre o Vanderlei e o Arturo Barrios. Já conferiu o tempo, o Ronaldo. E o Ossoro vai assumindo aí o comando desse grupo, ditando o ritmo. O Ondoro Ossoro tem 27 anos. Queniano que teve uma ótima temporada. Em 91, ele foi campeão do circuito de cross country da Federação Internacional de Atletismo. Ali no meio, está o Valdenor. Que foi vice-campeão em 89. Conseguiu acompanhar naquela oportunidade o Rolando Vera, do Equador. Até mais da metade da Brigadeira Luiz Antônio. Fez uma ótima corrida em 89, o Valdenor. E agora vai tentando aí se manter, vai se mantendo. Entre os principais atletas. Que vão ditando o ritmo da São Silvestre 94 em sua edição de número 70. Eles saem do Minhocão agora. E agora, saindo do elevado, eles chegam no Largo Padre Péricles. Passam ali pela igreja. Aí o Valdenor no destaque. Já deu uma relaxada nos braços. Nesse momento da prova, o Valdenor é o líder da corrida. A prova vai ainda, é claro, num caminho de definição. O Valdenor costuma dizer que ali no Minhocão é que você sente quem pode e quem não pode chegar. Quem está com pinta de que vai levar a prova até o fim na boa ou não. Agora eles pegam um trecho difícil da prova. É a Alameda Olga. Você repara o chão. É Paralelepípedo. Eles saem do asfalto e pegam o Paralelepípedo. Para uma sorte maior deles, parou de chover, já secou. Então, eles têm, vamos chamar de aderência melhor ali no Paralelepípedo. Porque as meninas passaram por ali com o Paralelepípedo molhado. E escorregaram muito. Fica muito difícil de você ficar mantendo o ritmo forte. Agora já tudo seco, mas ainda é um terreno difícil para manter o ritmo da corrida. O Paralelepípedo. É esse trecho da Olga que sai e vem agora para a rua... Para a rua Margarida, depois da Olga. São ruas do bairro da Barra Funda, na capital de São Paulo. O futuro já começou. 95, Globo e Você. 30 anos. Corrida de São Silvestre. Oferecimento... Leites Nestlé. Banespa. E Soda Limonada Antártica. O Valdenor continua levando bem a prova. Ao lado do Keniano. Traz também o Fita Baeza, o Vanderlei Cordeiro de Lima, o Ronaldo Costa. Aí você já tem a imagem do Memorial da América Latina. Eles vão passar por ali daqui a pouco. Começa um trecho onde eles saem. A Avenida Paulista na largada é o ponto mais alto da cidade de São Paulo. Eles saem dali, no ponto mais alto, são 847 metros acima do nível do mar, a Avenida Paulista. Nessa altura do percurso, quando eles estão chegando aí no Pacaembu, no Vale do Pacaembu, eles estão no trecho mais baixo da prova. E eles, então, partem desse lado mais baixo e começam uma subida. Eles vão passar pela Rio Branco, que é uma grande reta, mas já não aclive. Nada muito forte, mas já é o início de uma subida. Para depois pegar o Centro Velho de São Paulo e aí a Brigadeiro. São 7407 metros percorridos. Ou seja, eles estão chegando à metade dos 15 mil metros da São Silvestre. Herman Silva, mexicano, que ganhou a Maratona de Nova York, também já está se aproximando desse grupo. O Valdenor deu uma checada no tempo. Eles estão com 21 minutos de corrida. O Vanderlei número 14 lá na direita, o Valdenor aqui no meio, o Andorossoro do Quênia, Fita Baiesa da Etiópia, um pouco mais atrás, com a camisa azul clara. Esses são os quatro que vão na frente. E eles vêm liderando a prova. Você vê que o Valdenor e o Osoro estão iguais. Um pouco mais atrás, o Arturo Barrios, ali no segundo grupo, que está bem próximo ainda do primeiro. Olha como vem, num bom ritmo, passando pelo agora americano Arturo Barrios, o nosso Ronaldo Costa, brasileiro número 7. Vem também correndo com bastante tranquilidade o Ronaldo. Adizabebe, o número 8, está aqui à direita, atrás do Osoro. O Adizabebe é o recordista mundial dos 10 quilômetros em provas de rua. Então está aí, ó, o Valdenor... Valdenor, número 25, o Fita Baiesa, número 2, o Vanderlei, número 14, o Osoro, número 12. Aí mais atrás, o Adizabebe, o Fita Baiesa, o Ronaldo já vem chegando, o Hermano Silva também já vem chegando. E quem acaba ficando um pouco mais para trás nessa altura é o Arturo Barrios. Está aí, o mexicano naturalizado americano, esse ano, ele se naturalizou americano. O Arturo Barrios, que pretende passar na sua carreira para corridas mais longas. Maratona mesmo, mais de 42 quilômetros. Os especialistas dizem que isso pode dificultar um pouquinho a velocidade do atleta em provas, como a São Silvestre, que são de 15 quilômetros. Está aí de novo o pelotão da frente, o Osoro do Quênia, com o Vanderlei do Brasil ao seu lado, o Valdenor mais lá à direita e o Fita Baiesa chegando atrás. Esses quatro estão liderando a prova. E eles vêm num ritmo só, repare. Chegando o Hermano Silva, que tem o número 6. É um grupo de sete corredores aí. Eles já vão caminhando pela Rio Branco. É um grande retão da prova. Eles vão chegar para o retão da Rio Branco. E aí percorrer a maior reta da prova, para depois pegar o Centro Velho e iniciar a subida da São Silvestre. Esse exato ponto é a Rua Lusitânia. Da Lusitânia, a Avenida Rude, que é uma continuação na Avenida Rio Branco. Olha como o Arturo Barrios já está ficando para trás, o Ronaldo vem à frente dele. O Adizabebe força um pouco o ritmo aqui, mais à direita no vídeo. O Ossoro já deu uma olhada para a esquerda para ver se o Adizabebe chega. O Vanderlei vai levando num bom ritmo o Vanderlei de Lima, o número 14. Também o Valdenor vai seguindo firme na prova. Isso vai dando esperança de, por enquanto, boas perspectivas para os atletas brasileiros. O Valdenor vai levando bem. Também o Vanderlei. Eles chegam num ponto de água. Recebe água da organização. É no quilômetro 8,5 da prova. Um ponto oficial de água para os atletas. Eles agora já vão se preparando para pegar a Avenida Rude e depois a Avenida Rio Branco. Estamos chegando a 25 minutos de prova. Mais da metade do percurso já foi percorrida. Olha o Ronaldo. Como deu uma disparada, aumentou o pique. Está na frente o brasileiro Ronaldo. Ronaldo Costa, de 24 anos. Viu o seu tempo. Achou que o momento era bom para dar uma apertada. Ele estava um pouco mais atrás. Você vê como ele já deixou o Bairros, que está lá no fundo. E se juntou. A quem estava aqui na frente. Então nós temos aí um pelotão. Com o Soro bem à direita. Depois o Vanderlei. Fita Baessa. O Valdenor. A Dizabebe. O Ronaldo. Temos três brasileiros, portanto, aí nesse primeiro pelotão da São Silvestre. Chegando mais lá atrás, o número 5. William Mutual. Também do Quênia. O Ronaldo deu uma esticada. Agora já diminuiu um pouco o ritmo. Era só mesmo para ficar junto com eles. Quando nós já passamos de 9.200 metros. 9.293 metros. Chegando agora na São Silvestre. Rapidamente eles vão adiantando, partindo para os 10 quilômetros da prova. Você vai indo com eles. Aí a ponte que vai para a Rude. É uma pequena ladeira também. Um pouco mais de esforço para o pessoal. Parou de chover. Voltou a brilhar o sol. Você está vendo a sombra dos atletas refletida no asfalto. Quer dizer, depois de uma chuva forte, durante quase toda a prova feminina, voltou o sol nesta tarde de sábado em São Paulo. E aí o calor aumenta, o clima está abafado. Mas eles vão seguindo em um bom ritmo. Para alcançar agora a Avenida Rio Branco. Eles fizeram a ponte. Depois da subida tem um refresco, uma descida. E agora o grande retão da prova. Entram na Rude. E agora a sequência é Rio Branco. O Ronaldo está novamente na frente. Vai liderando a prova o brasileiro Ronaldo Costa. Aí está ele, o número 7, mineiro Ronaldo Costa, de 24 anos. O melhor colocado na prova do ano passado. Tem a companhia de mais dois brasileiros. O Vanderlei, número 14. O Valdenor, número 25. E sempre junto com eles, o queniano Ondoro Ossoro. O Fita Baeza, o Adiz Abebe, número 2, número 8. Representando a Etiópia. E ainda o William Mutual, mais um queniano. Dois quenianos. Dois etíopes. Três brasileiros. Assim está composto o primeiro pelotão da São Silvestre 94, edição de número 70. Você vai acompanhando ao vivo aqui na Globo. É o último grande evento esportivo de 94. E ele está com toda a pinta de que vai terminar cheio de emoção. Porque o pessoal vem no mesmo ritmo. Vanderlei, Ossoro e o Ronaldo na frente. Valdenor, Baeza, o Abebe um pouco mais atrás. E ainda chegando o Mutual. Agora é o Retão do Rio Branco que vai levar esses atletas para o Centro Velho e para começar a subida da São Silvestre. O futuro já começou. Noventa e cinco, Globo em você. Trinta anos. Corrida de São Silvestre. Oferecimento... Leites Nestlé. Banespa. E só da limonada Antártica. O Vanderlei é quem vai puxando agora o pelotão. O Vanderlei que foi treinar ao lado do Ronaldo Costa. O Vanderlei, Cordeiro de Lima e o Ronaldo Costa foram treinar na Colômbia. Na altitude. Para que conquistassem uma resistência maior e viessem com tudo para São Silvestre. Passaram a semana inteira dizendo que realmente estavam a fim de chegar. De chegar. Esse primeiro pelotão que você está vendo aí. Que tem sete atletas. Eles têm uma diferença de 12 metros para este aí. Que é o mexicano Herman Silva. Ele tem 12 metros atrás do primeiro pelotão. O vencedor da Maratona de Nova York este ano. Também chegou com pinta de favorito. O Herman Silva está 12 metros atrás. Do Vanderlei. Do Ossono, do Ronaldo. O Adis Abebe vai chegando. Ficando um pouco mais para trás o Mutual. E mais para trás ainda vai ficando o Baiesa. Quando nós passamos de meia hora da corrida de São Silvestre. Meia hora passando. E o Baiesa, o vice-campeão do ano passado. Fica um pouco mais distante agora do primeiro pelotão. O Chemoio fez em 43 e 20. Olha aí. O Valdenor e o Baiesa. Já estava dizendo para vocês do Baiesa. E o Valdenor está ficando com ele. Um pouco mais para trás. O Baiesa da Etiópia. E o brasileiro Valdenor dos Santos. O Chemoio fez a prova o ano passado. Em 43 minutos e 20 segundos. Que é o recorde da São Silvestre. Com o percurso de 15 quilômetros. O Herman Silva está chegando. No Baiesa e no Valdenor. E com muita facilidade vai deixando para trás os dois. Quer dizer, vai mantendo o seu ritmo. E aparece uma estratégia melhor do que pelo menos a do Valdenor e a do Baiesa. O Herman Silva. O Valdenor ainda tenta acompanhar um pouquinho. Aproveitar esse ritmo forte do mexicano. E o Baiesa vai ficando para trás. E aí nós voltamos com o pelotão da frente. Os brasileiros Ronaldo Costa, Vanderlei Cordeiro de Lima. O Adiz Abebe da Etiópia, esse número 8. E o William Mutual do Quênia. Portanto, são dois brasileiros e dois africanos. Nunca é demais lembrar que o Adiz Abebe, esse número 8, é o recordista mundial dos 10 quilômetros em provas de rua. O Mutual está ficando um pouco. Ronaldo, Vanderlei e Abebe vem no ritmo. Um super-herói entrou ali no meio do caminho para ver se consegue pegar os atletas de carne e osso. Mas foram demais para ele. Já saiu, já voltou para o seu esconderijo. E os atletas de verdade seguem. Bom ritmo do Ronaldo Costa. Adiz Abebe vem com ele. Vanderlei Cordeiro de Lima também. O Vanderlei tem um quarto lugar na São Silvestre de 92. Nessa temporada de 94, ele foi primeiro lugar na Maratona de Remes na França. Aí o número 4, Silvio Guerra do Equador. Que também surgiu lá de trás, deixou o Valdenor, deixou o Hermann Silva e vem mostrando fôlego. O equatoriano Silvio Guerra, número 6. Enquanto o Ronaldo, o Abebe e o Vanderlei já entram pelo Centro Velho de São Paulo. Largo do Paissandu, o Conselheiro Crispiniano, Praça Ramos. São os próximos passos dos atletas. O público sempre dando a sua força, dando o seu incentivo. Isso também é muito legal, essa força que o pessoal que vem para a rua assistir a São Silvestre dá para o atleta que passa. Eles próprios consideram isso um grande barato. Aí o Teatro Municipal, na Praça Ramos de Azevedo. Ramos de Azevedo foi um arquiteto e engenheiro de São Paulo. Por quase 40 anos ele construiu os prédios oficiais da cidade. E faz parte da equipe que projetou o Teatro Municipal de São Paulo, que fica exatamente na praça que dá nome a ele, a Praça Ramos de Azevedo. Eles passam a Praça Ramos e dela eles vão atingir o Viaducto do Chá. O Vanderlei e Cordeiro de Lima estão ficando um pouco mais para trás. Vêm mais firmes o Ronaldo e o Adizabebe. Brasil e Etiópia comandando a São Silvestre. Ronaldo Costa do Brasil é este número 7. Pede água. Já pediu logo dois copos d'água, você viu. Foi mais um posto de água. No quilômetro 12 da São Silvestre tem o terceiro posto oficial. É exatamente aí. Eles passaram então de 12 quilômetros de prova, vêm para os três quilômetros finais. Nesses três quilômetros tem a passeada pelo Centro Velho de São Paulo e depois quase dois quilômetros de subida de Brigadeiro. Cerca de 1.800 metros de subida de Brigadeiro. Depois do Viaducto do Chá à Rua Líbero Badaró, eles viram à esquerda. Estão se aproximando do Largo de São Francisco. Esse é o caminho agora dos atentos da São Silvestre. A liderança é do brasileiro Ronaldo Costa. Vem com o Adizabebe em segundo, Vanderlei em Cordeiro de Lima em terceiro. E eles agora já mostram uma vantagem bem mais tranquila em relação a quem vem lá para trás na quarta colocação. Saíram do Largo. Vão para Brigadeiro. Agora é que começa a definição da São Silvestre. Os três entram praticamente juntos e a emoção vai aumentando porque são dois brasileiros e um etíope para começar a subida da Brigadeiro. O futuro já começou. 95, Globo e você. 30 anos. Corrida de São Silvestre. Oferecimento Soda Limonada Antártica. Leites Nestlé. E Banespa. A Etiópia ganhou a prova feminina com a Demartu Tulu. E a Etiópia está aí com um representante quando eles vão chegando a 13 quilômetros de prova. Esse pontinho branco que você vê aqui à direita do seu vídeo é exatamente onde eles estão no circuito. Você vê que eles vão começar a subir a Brigadeiro e depois aqui esse símbolo azul é o prédio da Fundação Cacibelíbero com a Torre da Globo em cima. Quer dizer, eles têm a Brigadeiro para subir depois viram à direita na Paulista e vão para os 600 metros finais. E o Ronaldo está cheio de saúde neste começo de subida de Brigadeiro. O brasileiro Ronaldo Costa mostra saúde mostra ritmo você vê que ele está de boca fechada está respirando com tranquilidade está com o movimento de braços bem coordenados os passos dele continuam mais ou menos no mesmo ritmo é claro que o atleta já está com um belo cansaço mas ele está dando uma arrancada ele está tentando dar uma definida na prova. Ele vai largando do Adiz Abebe e do Vanderlei Cordeiro de Lima vai assumindo a liderança com uma boa vantagem visual aí o nosso Ronaldo Costa. Olha por essa imagem como você vê que eles ficam para trás os dois já com gente chegando para fazer companhia já chega o equatoriano Silvio Guerra passa fácil pelo Adiz Abebe deixa também o Vanderlei e pelo jeito quem está com fôlego para tentar complicar a vida do Ronaldo é exatamente o equatoriano Silvio Guerra este número 4 deixou para trás o Vanderlei deixou para trás o Adiz Abebe pelo desenho do negócio aí o Vanderlei e o Abebe ficam fora Silvio Guerra do Equador assume a segunda colocação na prova o Equador que tem a grande estrela da São Silvestre o Rolando Vera que foi o único atleta que conseguiu vencer quatro vezes seguidas a prova de São Silvestre mas a liderança é brasileira a liderança é de Ronaldo Costa mineiro de 24 anos que vai correndo para tentar levar o Brasil mais uma vez para o degrau mais alto do pódio da São Silvestre desde 1985 quando o Zé João ganhou o Brasil não vence a São Silvestre e o Ronaldo vai levando numa boa distância ele vai passando pela Brigadeiro e vai sentindo todo o incentivo do público você vê que a galera dá risada bate palma faz força dá o seu empurrão para o Ronaldo porque ele vem chegando com um bom ritmo na Brigadeiro continua respirando pelo nariz enxuga o suor e vai na concentração dá uma molhada ali nos lábios conta com o apoio do pessoal que dá um copo d'água para ele confere o tempo de prova nós estamos com 39 minutos e meio de São Silvestre ele está na subida da Brigadeiro deu uma checada para ver quem chega o Silvio Guerra está na segunda colocação mas não numa distância que ainda ameace o Ronaldo está aí o Silvio Guerra equatoriano de 26 anos ele é dois anos mais velho que o Ronaldo e está na segunda colocação da prova fundista equatoriano Silvio Guerra chegou até a dizer que não vinha porque estava sem grana não ia ter jeito mas aí contou com uma força e veio participar da São Silvestre nós passamos a barreira dos 40 minutos de prova eles estão na Brigadeiro não sei se vai dar para diminuir o tempo do ano passado do Chemoio que venceu a prova com 43 e 20 o Ronaldo vai mantendo a subida o Silvio Guerra visualmente parece que diminuiu um pouquinho a distância em relação ao Ronaldo uma refrescada no brasileiro um incentivo ele olhou para trás viu mais uma vez o Guerra lá atrás e aí você já percebe como a passada já é um pouco mais difícil como a perna fica mais pesada os atletas dizem que a subida da Brigadeiro a grande questão da subida da Brigadeiro é o momento da prova em que ela chega você já está correndo a 13 quilômetros e aí você pega a subida não é só o fato dela ser uma subida é a hora que ela aparece na sua frente quer dizer com mais de 40 minutos de prova se encara essa quase 2 quilômetros de ladeira acima ele está passando pela esquina da rua 13 de maio não falta muito para chegar na avenida paulista o Silvio Guerra vem atrás o Equatoriano está na segunda posição olha a distância você percebe que o Ronaldo está com sede está precisando se refrescar porque ele está aceitando a água do pessoal agora tentou pegar um copo que jogaram para ele e não conseguiu 32 metros é a vantagem do Ronaldo em relação ao Silvio Guerra ele tem uma vantagem de 32 metros o Ronaldo não pode se dispersar com esse negócio de água de ficar olhando tentando pegar água você percebe que ele já está cansado ele já está começando a ficar preocupado ele está preocupado com o Silvio Guerra que vem atrás e está preocupado com o próprio cansaço e fica olhando para o lado vendo se consegue pegar um copinho d'água isso não é o ideal não o negócio agora já andou tanto já correu tanto agora é se concentrar no asfalto se concentrar no percurso no circuito e ficar só pensando na vitória porque o Ronaldo está podendo levar o Brasil uma vitória na São Silvestre em 94 na edição de número 70 ele vem chegando com os batedores da polícia militar aí com as motos ao seu lado o Silvio Guerra está com uma aparência inteira mas também sente e se preocupa com quem vem atrás o Vanderlei Cordeiro de Lima é o terceiro colocado brasileiro olha como a galera empurra o Ronaldo para que ele chegue logo à Avenida Paulista deixe para trás rapidamente essa difícil subida da Brigadeira Luiz Antônio o Brigadeiro Luiz Antônio foi um militar português que fez carreira militar aqui no Brasil e foi homenageado com o nome nesta avenida que sai lá do centro da cidade e chega até o Ibirapuera Ronaldo entrou na Avenida Paulista aumente a sua emoção dê a sua força para o brasileiro são pouco mais de 500 metros para o Brasil vencer a São Silvestre depois de 9 anos Ronaldo Costa o melhor do ano passado vem para ser não só o melhor brasileiro mas o melhor da São Silvestre 94 o público já vibra com ele o Silvio Guerra tenta diminuir a diferença vai tentando um sprint final Silvio Guerra o Ronaldo parece cansado mas vai se mantendo na frente agora é todo o Brasil correndo com você Ronaldo Costa para conseguir a vitória na São Silvestre Silvio Guerra aperta o passo atrás a chegada fica emocionante até preocupante para o Brasil Ronaldo aperta Ronaldo vem o aplauso parece empurrar o Ronaldo o grito de Brasil está solto para terminar o ano de 94 com festa Ronaldo beijo para a galera entra no funil Ronaldo Costa o Brasil vence a São Silvestre no ano do Tetra no ano do Mundial de Basquete o Brasil vence também a corrida internacional de São Silvestre não teve queniano não teve etilpe nem mexicano Brasil na frente Ronaldo Costa 24 anos é um dos principais nomes do atletismo brasileiro da atualidade e confirma com esta grande vitória na São Silvestre 94 ele foi o terceiro colocado no Mundial de Meio Maratona treinou na Colômbia para chegar com fôlego e vencer a prova internacional de São Silvestre Ronaldo Costa do Brasil em primeiro Silvio Guerra do Equador em segundo essas são as duas primeiras confirmadíssimas colocações o Brasil vence a São Silvestre em 94 com o mineiro Ronaldo Costa que mora ali perto de Juiz de Fora 24 anos de idade ele já tinha sido eleito o campeão do bom humor nessa semana que antecedeu a prova sempre brincando foi para os treinamentos com um telefone celular de plástico e enganou todo mundo que apareceu na frente e mostrou que o bom humor também leva a grandes vitórias o preparo a vontade a determinação e a chegada que você acompanha de novo curte de novo que vale a pena o Brasil na frente na São Silvestre depois de Zé João da Silva duas vezes João da Mata em 83 uma vez o Brasil volta a ganhar a corrida internacional de São Silvestre com o garoto Ronaldo Costa que a moçada chama de Ronaldinho esse ano é um ano bom para Ronaldo já teve o Ronaldinho da seleção e agora o Ronaldinho do atletismo é o mais alto no pódio vence a São Silvestre Ronaldo Costa do Brasil merece toda a festa abre o sorriso agora não tem cansaço que impeça o Ronaldo de pular de vibrar e de comemorar está aí o Silvio Guerra chegando com ele o segundo colocado daqui a pouco tem toda a festa no pódio a festa que é brasileira com o Ronaldo Costa o futuro já começou noventa e cinco Globo e você trinta anos domingo e nós que emoção do Brasil De quem mais entende de leite, para você que mais entende de vida. Mestre, qualidade e confiança. O Banespa está sempre perto de você e seus recursos estão sempre rendendo desenvolvimento e qualidade de vida. Banespa, você precisa de um palco assim. Tudo bem, você me chama... Olá, você ligado na Globo. Estamos de volta. A festa é brasileira no pódio. Está aí toda a alegria de Ronaldo Costa, o número 1 da São Silvestre 94. Ele em primeiro com o Silvio Guerra do Equador em segundo. O Herman Silva do México em terceiro. O Vanderlei Cordeiro do Brasil em quarto. E aí ele está dizendo que é um terror. Fazendo toda a sua festa, o mineiro Ronaldo Costa. Você revê a chegada do brasileiro que depois de 9 anos faz o título da São Silvestre ficar no Brasil. Cleber, vamos conversar com o grande vencedor depois de 9 anos, enfim, o Brasil no alto do pódio. Ronaldo, quando é que você sentiu que poderia vencer a São Silvestre? No começo da prova eu senti um pouquinho, mas eu suportei onde eu treinei a 2.000 metros de altitude, 2.600 metros. Ele me deu força, eu pensei na minha mãe, ele pensou no povo descoberto, no povo do São Jornal do Luceno, em toda a região e o povo do Brasil todo. Obrigado a vocês todos! Agora, Ronaldo, foi uma canseira nessa subida aqui da Brigadeiro, não? Como? Foi uma canseira nessa subida da Brigadeiro, né? Eu senti um pouco, mas o Ronaldo suportou, subida, não estava quente, estava ótimo! Você que foi também o campeão do bom humor nessa São Silvestre, Ronaldinho, como é que é o seu grito de guerra aí de campeão? Foi bom, agora tem muito tempo feito, agora é festa, tomar a chope devagarzinho e a festa, gostei, tudo feliz. Depois de 9 anos, e aqui está o primeiro brasileiro, o primeiro campeão da São Silvestre, Ronaldo da Costa. Aí está, parabéns ao Ronaldo da Costa, Cleber Machado. O repórter Roberto Tomé, registrando toda a alegria, a simplicidade, a festa, a felicidade do Ronaldo da Costa. São João do Nepomuceno empurrou e o Brasil inteiro correu com ele. Agora ele se ajoelha no pódio e faz a festa, se vence e o Brasil vence a prova internacional de São Silvestre. Toda aí a festa, o João da Mata, que ganhou em 83, também um mineiro, vem dar o seu abraço para o Ronaldo. Está chorando aí o João da Mata, que sabe o que é ganhar uma São Silvestre. O Brasil ganhou com o Zé João, depois com o João da Mata, novamente com o Zé João na década de 80, no começo da década de 80. E estava aí desde 85, sem saber o que era ficar mais alto assim no pódio, como está o Ronaldo da Costa. Bebendo a sua água, fazendo a festa, cumprimentando ali o Vanderlei, que também teve uma ótima participação na corrida. O brasileiro Vanderlei Cordeiro de Lima, que ficou na quarta posição. Aí o Ronaldo em primeiro, à direita dele o Silvio Guerra, o segundo colocado do Equador. O número seis, à esquerda, é o mexicano Hermann Silva. E na quarta colocação, o Vanderlei Cordeiro de Lima. Quatro brasileiros entre os quatro melhores da São Silvestre em 94. O hino nacional do Brasil vai ser executado, para que todo mundo vibre ainda mais com essa beleza de vitória do Ronaldo da Costa na prova de São Silvestre. O Adiz Abebe chegou ali agora para completar o pódio. O número oito, Adiz Abebe, da Etiópia, foi o quinto colocado da corrida internacional de São Silvestre. Não deu para o Chemoi, o campeão, bicampeão. Não deu para o Baessa e deu para o Ronaldo. E você confere aí a classificação. Ronaldo Costa em primeiro, Silvio Guerra em segundo, Hermann Silva em terceiro, Vanderlei Cordeiro em quarto, Adiz Abebe em quinto. São os cinco melhores do pódio. Entre as mulheres, venceu a Etiópia, venceu com a Demartu Tulu, a Ellen Quimaio ficou em segundo. Não tivemos nenhuma brasileira entre as cinco melhores. A melhor brasileira foi a Silvana Pereira, que chegou na sexta colocação. É aí a premiação sendo feita por Adiz Abebe, o quinto colocado. O recordista mundial dos dez quilômetros na rua. E o abraço, é claro, todo mundo vai dar um grande abraço no Ronaldo da Costa, que termina o ano de 94, colocando o Brasil lá em cima, mais uma vez, como campeão. No ano do tetra do futebol, no ano do mundial conquistado pelo basquete feminino. Quando a seleção brasileira de vôlei ganhou o Grand Prix Internacional, no vôlei feminino. Nós temos aí a São Silvestre coroando. Ronaldinho, no começo da corrida, conversando com o repórter Mauro Naves, disse. Vou correr, vou fazer tudo para ganhar, para a gente mostrar que o atletismo brasileiro também é bom, também pode dar alegria. E ele está mais alegre do que nunca, o que está pulando no pódio é uma grandeza e merece toda a festa. Agora o João da Mata dá o prêmio ali para o Vanderlei, o quarto colocado. O Adiz Abebe, o quinto, já ganhou o seu troféu. Aí o grande beijo do Ronaldo no João da Mata. Dois mineiros, dois brasileiros, que sabem o que é ficar aí em cima, mais alto do que todo mundo, no pódio da São Silvestre. Na edição de número 70, o Brasil na frente. Agora o prêmio é para o Herman Silva, o mexicano, que também deu um sprint forte em determinada altura da prova. Chegou no pelotão que estava na frente, passou por todo mundo com muita tranquilidade. Ele que ganhou a Maratona de Nova Iorque este ano e fez uma boa prova aqui na São Silvestre 94. Recebeu o prêmio do campeão olímpico, Carlos Lopes. Carlos Lopes, português, bicampeão da São Silvestre, entregando aí o prêmio para o Herman Silva, na informação do Roberto Tomé. Agora o prêmio vem para o Silvio Guerra e é o Zé João que está chegando, né Tomé? Zé João da Silva, que venceu em 85, nove anos atrás. Portanto, o brasileiro que havia vencido pela última vez a São Silvestre. É entregando o prêmio para o equatoriano. E agora cumprimenta Ronaldo Costa. Um grande abraço de José João da Silva. Os três campeões, então, presentes aqui hoje. O João da Mata já deu o seu abraço no Ronaldo, agora foi a vez. E que ganhou pela última vez para o Brasil em 1985. Agora é a vez do prêmio do Ronaldo da Costa. Pula, vibra, manda beijo, que a festa é toda sua. Convocação merecida também. E aí